Quase Morrida Um debate, um batom, um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfóide caçador E tentação, minha morena me beijando o rei da abelha E a lua malandrinha pela brechinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Vem, vem, vem E com o amor Chico De novo Nos braços de uma menina quase morro um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampião, um guarda-roupa escancarado Um batom, um batom, um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfóide caçador E tentação, minha morena me beijando o rei da abelha E a lua malandrinha pela brechinha na telha Fotografando o meu cenário de amor Oi! Chama, bebê! Vamos mandar da ação especial pra comitiva Inimigos do fim, de Lagoa Larga Ó, essa é pra vocês Chama, chama, chama Quatro lindas É, senhor Besto por razão Arranchando o vento Chame Nossa, cheia Vem Só assim, ó Você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras E não consigo te esquecer O teu abraço é só você que tem O teu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for vocês E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for vocês E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Chama, chama, chama Chama e dói Chama e dói Chama e dói Pisto por razão Só Você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras E não consigo te esquecer O teu abraço é só você que tem O teu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for vocês E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for vocês E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Chama, chama Chama, chama e dói Oh, neném Oh, neném Oh, ei Cadê as comitivas? Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Cadê? Vamo dançar Bebeu, bebeu Gabiroba Lá no bebedor Gabiroba O meu chavão ganhou E Gabiroba Meu amor banhou Gabiroba Menina, eu quero um beijo Gabiroba Só não quero no pescoço E Gabiroba Eu quero na ponta da mama E Gabiroba Tem lugar que não tem osso Gabiroba Bisto, porração Chama, papai Chama Vamos aqui Bebeu, bebeu Bebeu, bebeu Gabiroba Lá no bebedor Gabiroba O meu chapéu caiu E Gabiroba Meu amor banhou Gabiroba Gravo branco, gravo rose Gabiroba Gravo de toda nação Gabiroba E o cheirinho desse cravo Gabiroba Bebeu, bebeu Gabiroba Bebeu, bebeu Lá no bebedor Gabiroba O meu chapéu caiu Gabiroba Meu amor banhou Gabiroba E eu subi naquela serra Gabiroba Descabei do outro lado Gabiroba Eu vi a casa do meu sogro Gabiroba E a fazenda do cunhado Gabiroba Caraca E a fazenda do cunhado E a fazenda do cunhado Gabiroba A fazenda do cunhado Gabiroba E o que eu subi naquela serra E a fazenda do cunhado Tô de namoro pra uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha padrona Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é mãe do coroa Ela é madura e tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Menina nova é muito boa, mas dá medo Não tem segredo de vir falando a tua Eu só confio em mulher com mais de trinta A gente erra logo, logo ela perdura Por um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemã Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos pro futuro da pessoa Em casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada às vezes enjoa Dona de casa pode ser mulher matura Porque ao contrário os problemas se amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desaconsoa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, já falei pros meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Essa aqui nós vamos mandar pro ADM O Janu Grau Sucesso em todo o norte de Minas Chama, bebê Tira o pé E aí E ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Também sei te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor Na sua bandeira Perdendo meu tempo A noite inteira Vai, bebê Ai Não mandarei Cinzas e rosas Nem contarei a ninguém Os nossos segredos Naquele amor Na sua bandeira Perdendo meu tempo A noite inteira Ai Olha, submarines O lagu Chama, xam, xam A xam Naquele amor A sua bandeira Hi Não mandarei Perdendo meu tempo A noite inteira Somos xoxi, somos xoxi Vão vivendo mais gostoso, bem Vem que a pressão Oi Vão trem bom, manda um abração especial para os ex Vítor e Vinícius Toda a galera da farmácia Juliana Que tá fazendo presença, meu patrão Show em voz Vá de ouvir Visto com razão Ou com sabor Seja a pressão, se vê Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser um tal de ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu vou lá beber Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser um tal de ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu vou beber Quero ver Quero ver Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Apesar dessa distância Apesar dessa distância Não consigo lhe esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser um tal de ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti 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 Ti-ti-ti-ti Transcrição e Legendas Pedro Negri